Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e tô chegando diretamente da academia, decidi parar aqui no estúdio para gravar esse vídeo dessa forma para você, porque é um assunto muito relevante e eu não quero perder o feeling, inclusive né, dessa vez eu tô vestido de forma apropriada para falar sobre isso, que é um vídeo que eu vi recentemente no Forfit Club Podcast, onde estavam se comentando sobre a venda de suplementos alimentícios ali falsificados e tem se dito que a maior fonte de venda desses produtos tem sido os marketplaces e eu quero alertar você consumidor e falar da grande complicação que é para nós consumidores, eu também que consumo esse tipo de produto, que tem sido justamente por conta deles serem vendidos no famoso marketplace e quero alertar você do ponto de vista do direito do consumidor, vamos lá? Bom pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, o que eu quero dizer é sobre a venda de suplementos alimentares como creatina, como whey protein, a galera que pratica atividade física muito provavelmente conhece esses suplementos que eu tô mencionando aqui e a grande verdade é que até me assustou de certa forma, foi um comunicado ali nesse canal do, o link tá aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar para você acessar lá o mesmo vídeo que eu vi, onde um especialista falava que a maior venda de suplementos alimentares falsificados são provenientes dos grandes portais, dos grandes marketplaces, como Magazine Luiza, como Mercado Livre, como Amazon, quem não conhece esses grandes portais, né, eles abriram para pessoas físicas e CNPJs de outras marcas, obviamente, venderem produtos na loja deles, ou seja, você tá comprando um produto na loja da Magazine Luiza ou ali numa loja da Amazon, por exemplo, mas você não tá comprando da Amazon ou da Magazine Luiza e muitas vezes você é induzido a erro de acordo com toda credibilidade que aquela empresa tem, você acredita que tá comprando de empresas como a Magazine ou então como a Amazon, mas na verdade você tá comprando de um marketplace, de uma pessoa física que não tem nada a ver com aquela loja, na verdade ela tem uma parceria. E aí, o grande alerta que a gente faz é que muitas vezes esses suplementos alimentares, eles são vendidos com um valor muito abaixo do que é vendido no próprio fabricante, né, como por exemplo, vou citar aqui nomes, não tem como, né, até para ficar melhor exemplificado, por exemplo, a Maxi Titanium, né, ela vende lá uma creatina ABCOD e aí ela vende no site dela, não sei aqui de cabeça, tá gente, mas vamos supor R$150,00 e aí no marketplace você acha por R$100,00. A primeira coisa que eu tenho que falar para você, consumidor, é quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar, não é verdade? Então assim, preste atenção, eu sempre dou a título de conselho, nós estamos em março, que é o mês do consumidor, consumidor, onde a gente comemora no dia 15 de março, o mês do consumidor, e eu sempre dou como conselho para que você preste atenção na loja que você está comprando, no CNPJ dessa loja, veja a credibilidade dela. E a grande verdade é que quando a gente fala de marketplace, a credibilidade da loja não importa em nada, porque muitas vezes você está comprando de uma pessoa que não está nem aí para o processo de qualidade, ou até mesmo não está vendendo um produto que seja original. Então embora você acredite que está comprando de uma loja ali que tenha uma boa índole, na verdade você está comprando de uma pessoa que muitas vezes quer aplicar até mesmo algum golpe vendendo um produto falsificado para você. E aí o grande alerta que a gente faz é, quando for esse tipo de situação e você verificar ali que a empresa está vendendo através de um marketplace, sempre tome cuidado, veja quem é o revendedor, veja se esse revendedor, porque é obrigação da empresa principal, no caso Magazine Luiza, Amazon, em fornecer os dados desse vendedor. Até mesmo para você saber quem de fato está te fornecendo o produto, para você ter até ali quem reclamar, não só da empresa. Eu quero dizer também que essa empresa Magazine, Amazon, Mercado Livre, elas respondem solidariamente com o próprio vendedor, porque a partir do momento que elas colocam a cara ali e ofertam um produto para você através da plataforma delas, você está confiando na credibilidade que ela tem, em toda a propaganda que ela divulga e dissemina ali, e ela obviamente está emprestando a credibilidade dela para aquele vendedor terceirizado, que seria o marketplace, que seria aquele vendedor de marketplace. Então a empresa é responsável sim, inclusive de acordo com o código de defesa do consumidor. Ou seja, se você comprou um produto que é falsificado, tanto a Magazine Luiza vai responder, como o próprio vendedor ali que está oferecendo o produto dentro do marketplace, ou seja, dentro da plataforma de vendedores dessa loja maior, dessa loja grande. E é muito importante a gente deixar isso claro, porque a empresa vai responder independente ali se ela tiver vendido o produto ou não. Inclusive, não me é estranho se eu ver dentro de um processo judicial uma defesa de uma empresa grande alegando que não é parte legítima porque não vendeu. Isso não cola. Segundo o código de defesa do consumidor, ela vai responder de forma objetiva, ou seja, independente de se comprovar a culpa dela na venda do produto que seria ali falsificado. Isso porque ela está vendendo dentro daquela plataforma. O que a gente espera é que essa empresa fiscalize os produtos que estão sendo vendidos através do marketplace. Infelizmente, não é isso que acontece. E esse é o grande alerta para você, consumidor. Uma dificuldade que eu vejo também falando de processo judicial é que caso você vá propor uma ação por conta de um produto ali que você acredite ser falso, que se você propõe esse tipo de ação, por exemplo, no Juizado Especial Cível, alegando que o produto é falso, essa ação provavelmente não vai poder ser julgada no Juizado Especial. Isso porque para você atestar a originalidade daquele produto, provavelmente ele precisará passar por perícia. E isso exigirá um processo dentro de uma vara cível, que vai admitir dentro daquele procedimento a elaboração de perícia. Uma problemática que a gente tem dentro de uma ação de vara cível é que você provavelmente, se você não tiver ali os benefícios da gratuidade de justiça, que você vai ter que recolher as custas judiciais para distribuir essa ação e você vai ter também ali num primeiro momento que pagar as custas da perícia, ainda que você possa ser reembolsado no final do processo caso você ganhe. Então quando a gente fala de processo judicial de um produto que você teria adquirido que seja falsificado em uma plataforma dessa, a gente já fala de um processo complicado, que você vai ter uma despesa muito grande para talvez ali só ter o retorno financeiro disso no final do processo. E processos que tramitam na justiça comum, nas varas cíveis, são processos aí que a gente espera uma demora de um ano para mais, tá gente? Realmente pode demorar bastante para a gente ver esse processo aí ser julgado. Então o meu grande conselho que eu tenho aqui para passar para vocês é, se for comprar nesse tipo de plataforma, através de marketplace, sempre desconfie dos preços mirabolantes, dos preços que são muito abaixo do vendedor original. Como citei de exemplo, a Max Titânio, que é uma empresa conhecidíssima aí que produz suplementos alimentares, ela tem o site dela e ela tem os preços que ela pratica no site do site dela. Desconfie quando você acha um preço muito abaixo numa plataforma de marketplace, porque existe uma grande tendência desse produto ser falsificado. E você conseguir ali, dentro do poder judiciário, ter algum retorno financeiro positivo, ou então até mesmo ter sido feita a justiça, é um procedimento complexo pela necessidade de produção de prova pericial. Então eu me afastaria desses marketplaces que não fiscalizam essas empresas que, e esses CPFs que vendem dentro dessa plataforma, tá gente? Então, muito cuidado na hora de adquirirem seus suplementos, optem sempre pela empresa original, né, de preferência, pela empresa que fabrica aquele produto e desconfie sempre de quando o produto, ele tá com preço muito abaixo daquilo que é praticado pela própria fabricante. Bom pessoal, essas foram as minhas considerações legais do ponto de vista do código de defesa do consumidor, tanto a empresa ali maior que administra o marketplace, como o próprio vendedor que te vendeu aquele produto, eles respondem solidariamente, tá? Se um produto for ali considerado falsificado, entretanto existem todas essas questões, a nota fiscal não é atestado de autenticidade, porque muitas vezes essas empresas utilizam notas frias ou então CNPJs de terceiros somente para fazer a emissão dessa nota fiscal. Então muito cuidado, adquiram produtos sempre quando a gente fala, não só dessa vez, né, meu conselho vai não só para uma empresa grande, eu sempre aconselho as pessoas do ponto de vista do código de defesa do consumidor a optar por uma empresa grande, mas nesse caso, quando a gente fala de marketplace, existe a possibilidade de você não estar comprando daquela empresa grande, embora ela responda por qualquer dano proveniente dos produtos que são adquiridos na plataforma. Mas pode ser que você esteja adquirindo de um vendedor bem pequenininho, que na verdade vai estar te vendendo um produto falsificado. Não quero generalizar, não quero dizer que todo lugar, todo vendedor de marketplace vende um produto falsificado, entretanto é muito importante a gente ter esse alerta, tá? Quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, que eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho